Música O Tribunal de Contas dos Municípios já realizou três encontros regionais de seis que vão acontecer até junho. O primeiro foi em Jussara que reuniu mais de 400 pessoas e foi considerado um sucesso pelos participantes. No dia 4 deste mês, o TCM promoveu o evento em Pirinópolis, com a presença de dezenas de prefeitos, vereadores, servidores públicos e representantes de segmentos organizados da sociedade e do Ministério Público de Contas. O objetivo do TCM é qualificar os gestores e aproximar cada vez mais do cidadão. A importância desse encontro para Pirinópolis, não só para Pirinópolis, mas para todos os municípios, é que o TCM é um dos maiores parceiros que o município tem. E nós estamos vivenciando no nosso país, digamos que é uma quebra de paradigmas. E nós estamos com isso, essa mudança, o TCM é peça fundamental para que essa mudança ocorra no nosso país. Eu acho fundamental a parceria do TCM com os municípios, principalmente de se predispor a fazer esses encontros regionais, estando mais próximo dos prefeitos e também do legislativo, que tem que ter mais conhecimento para que às vezes faça um julgamento mais coerente. E eu tenho certeza que isso vai ser de suma importância, principalmente para os novos prefeitos, que às vezes não têm tanta experiência, o quanto de problemas eles poderão ter futuramente. Então, acho que é de suma importância e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos os prefeitos, em especial para os novatos que estão iniciando agora, para ter consciência de que não é fácil. Durante o evento, foram ministradas palestras sobre planejamento, municipalização de trânsito, projetos e orçamentos, contratação de pessoal, entre outros assuntos do dia a dia da administração. E o motivo dessa reunião que nós estamos fazendo, nós fazemos todo o início de mandato, é para ter uma integração entre os poderes e a corte. Porque às vezes o prefeito, o vereador, o presidente da Câmara, principalmente o presidente da Câmara, e os gestores têm dificuldade em função de falta de informação. E essa integração é importante, que um passe a informação para o outro. É um processo para interagir todos os poderes. O TCM, ele é um órgão, não é um órgão punitivo, o TCM é um órgão fiscalizador que tem ajudado os prefeitos no dia a dia a fazer uma excelente gestão, mostrando para nós os caminhos que nós devemos seguir, os caminhos do bem e que nós possamos estar levando cada vez mais para a população que nos elegeu e que nós possamos estar representando esses cidadãos da melhor forma possível. O Tribunal de Contas, a AGM e o gestor público nessa parceria. Quem vai ganhar com isso é a comunidade, a sociedade é que vai ganhar, que terá serviço de qualidade, vai poder perceber e ver onde o seu dinheiro está sendo aplicado. e o gestor público chega no final com a consciência tranquila do que aquilo que pode ser feito, foi feito.